Dá-me na mão, vem aqui, dá-me na mão, dá-me na mão na mente Ok, mano Vamo, vamo, vamo 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 Perná Vamo 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 Po Perná ход Vamo Pod Vamo X Vamos lá, panta! Oh, 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 esti qua, esti qua! Panta, panta, no, no! Andiamo? Panta! Venti, panta, fermo, fermo, panta! Andiamo, andiamo! Andiamo, andiamo, andiamo! Andiamo, andiamo! Andiamo! 50 minuti! Aspetta, aspetta! Andiamo! 2-30 minuti! S yards little & g vantagem cam voulez! investors $1,000 But'm it in camera! 3-2,000 We putem in tow, for fun, it is a yield! 2-3,000 3-4,000 Quint Can Annomi A CIDADE NOVA Oh! Lep! Lep! Está aí! Meu Deus! O que é? É isso aí! 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 Oh! Mira! Bravo! Bravo! Tchau! 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 O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, vamos lá Se luta, se luta, vai lá Se luta, se luta, se luta Se luta, se luta, se luta Vem aqui, vamos Se luta Anda Anda Se luta Vai lá Vai lá, vai lá 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 O que é isso?